Olá pessoal, eu estou aqui com a Juliana e com a Natália Nós estamos aqui no Bazar Arte, Sabor e Afins, aqui na Vila Bela E o que é que vocês trouxeram hoje? Aqui vocês são do meu bebê, não é isso? Isso O que é que vocês trouxeram? A Natália, vamos ver a Natália, fala um pouquinho mais A gente vende roupas infantis, né? Tá Do bebê até o tamanho 10, 14, dependendo do modelo, sapatinho Vamos mostrar, vamos mostrar o que é melhor Tudo isso aqui Aí é roupa pra bebê, né? Isso aqui é tamanho 3, né? Tamanho 3 Já tem roupa Tem o sapatinho Ah, a sandalinha, né? Botinha Mantinha pra bebê Tá, tem mochilinha lá, outra mochila lá Tem mais sapatinho aqui Tem vestidinho temático Nós trabalhamos com todos os temas Tá, e Disney, né? É, essa aqui é Minnie Minnie, Luna Tá Pega mais um lá Que é pegar um pra mostrar E tira ele da... Aí, tá certo Em média quanto cada vestidinho desse? Esses aqui são 130, tá? São moldados em mão Legal Esse é fabricação própria ou não? Esse é confecção, isso Confecção nossa Tá, legal E... Me diga uma coisa Tem uma diversidade enorme aqui Pelo que eu tô vendo Ná, tá A gente trabalha com marca importada também Tá, e me diga... Vamos lá, vamos voltar aqui pra ver É Ju e Natália, né? Isso Tá, e me diga uma coisa Quando eu não acho vocês Na feira, no bazar Onde é que a gente acha o meu bebê? Tem a nossa página no Face É meu bebê Tá É meu bebê, claro Tá aqui, ó Tem o logo... É, tem o logozinho Ah, tem o logo de vocês aqui Deixa eu mostrar aqui Pera aí Tem aqui o logo Meu Bebê Tá E do outro lado Tem aqui Tem o nosso site Tá aí, ó Tá o Facebook Facebook, Instagram Tá tudo aí Tá Mas diz qual é o WhatsApp? É... Legal Ju, é isso aí? Isso mesmo Você tem... Também trabalhamos com saída de maternidade Saída de maternidade Isso, muito lindo Você quer deixar algum outro WhatsApp, não? Deixa o sim É 9 8356 34 35 Tá, repete 9 Muitos produtos personalizados também Legal Repete 9 9 8356 34 35 Tá, e outros produtos personalizados também vocês sabem Temos bastante opção Legal Valeu Sucesso sempre aí Meu Bebê Valeu Obrigada Obrigada